Eu vim aqui pra dizer que eu queria muito que você me perdoasse. Mesmo sabendo que vai ser muito difícil. Eu sei que eu pisei na bola com você. Assim como eu também sei que você tá muito chateada comigo. Mas você me conhece muito bem e sabe que eu não sou de violência. Assim como eu também te conheço e sei que você não aprova a violência. Até por isso eu tinha certeza de que você não aprovaria a minha atitude. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Ou eu estaria morto agora. Você sabe muito bem que ele morto não seria nada bom pra nós. Foi por isso. Foi por isso que eu decidi acelerar o carro. Mas fica tranquila. Que ela não deve ter sentido nada. Parece que foi rápido. Ela caiu, bateu com a cabeça lá no meio fio e... Parece que a gente veio pelo lado bom. Não corremos mais perigo. Nosso álice tá bem seguro. E não temos mais que nos preocupar com a denúncia. Afinal... O cadáver não fala. É muito mais perigo.